O Saber Direito desta semana é sobre a improbidade e o processo civil. Apresenta improbidade no sistema jurídico, tipos de improbidade e punições, tutelas processuais na improbidade, processo, improbidade e leniência em microsistema. O professor é Rodrigo Belmonte, especialista em Direito Público, agora no Saber Direito. Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Nós estamos na TV Justiça para iniciar mais uma aula no Saber Direito. E hoje a gente vai fazer a aula número 4, improbidade, processo civil e leniência. O bacana dessa aula de hoje é trabalhar uma relação que existe entre algumas normas e a sua importância na tutela do patrimônio público. Buscar a identificação da relação, do link, da conexão entre a lei de improbidade, a lei que trata da leniência e o Código de Processo Civil, permite ao operador do direito, permite ao estudante, permite ao concurseiro, aquele que vai fazer a prova da OAB, entender uma dinâmica fundamental na proteção do patrimônio público. A ideia é justamente essa, mostrar para você que existe uma conexão, essa conexão é válida e extremamente importante. Ao final do nosso curso, nós vamos conversar um pouquinho sobre um microsistema e tentar entender se esta relação que nós vamos trabalhar na aula de hoje faz parte ou não faz parte desse microsistema. A relação entre improbidade administrativa e a lei de leniência é fundamental para o nosso estudo. A lei de leniência que eu me refiro não é a lei do CAD, é a lei de 2013, a lei 12.846 de 2013. Tome nota, é conhecida também como lei da corrupção ou que tenta eliminar a corrupção no Brasil. Independente da finalidade dessa lei ou da lei de improbidade, nós temos que entender que tanto ela como a lei de improbidade são extremamente importantes na tutela do patrimônio público. Nós conversamos bastante sobre improbidade nas últimas aulas. conversamos também sobre processo civil e a sua importância em relação à improbidade administrativa. Mas até agora a gente não mencionou ou não falou sobre patrimônio público. E o que é o patrimônio público? O patrimônio público é aquele patrimônio que pertence à administração pública, ou melhor dizendo, é aquele patrimônio que pertence à União, ou ao Estado, ou ao Distrito Federal ou aos Municípios, ou ainda às autarquias, fundações. Então, pensar em patrimônio público é pensar na estrutura que guarnece, que dá suporte financeiro, físico, logístico para a administração pública, seja ela direta ou indireta. Esse conceito de patrimônio público é um patrimônio público material. Veículos, dinheiro, prédios, terrenos, obras públicas, praças, rodovias. Isso é o patrimônio público já previsto no Código Civil e também tutelado pela Constituição da República, o que é mais importante, a tutela constitucional. Mas existe um outro patrimônio público extremamente importante e que também é tutelado por essas normas. É o patrimônio público moral, o nome, a reputação, a imagem do Estado. Não se pode imaginar que o Estado, por ser Estado, não tenha direito a ter uma boa reputação ou ter respeito ao nome ou à imagem que possui. Tudo o que acontece no país e diz respeito à administração pública pode causar um impacto positivo para o Estado como um impacto negativo, seja no nome, na reputação ou seja no patrimônio. Então, por conta desse universo de situações que nos cerca diariamente, nós precisamos entender que o patrimônio público precisa de tutela, precisa de proteção. Você pode me perguntar agora, Rodrigo, por que o patrimônio público precisa ser tutelado? Vou te dar uma resposta muito simples, pela mesma razão que o seu patrimônio também precisa ser tutelado e protegido. Mas, em relação ao patrimônio público, existe um agravante. Qual é esse agravante? É um patrimônio que pertence a todas as pessoas. Eu não posso pensar nem imaginar que o dinheiro público não tem dono, que o veículo oficial não tem dono, que o prédio oficial, o prédio público não tem dono. Sim, ele tem, ele pertence ao povo brasileiro. Lá no artigo 1º da Constituição da República, tem um dispositivo no artigo 1º, parágrafo único da Constituição da República, diz o seguinte, todo poder emana do povo. Esse poder também é conhecido como soberania popular. E ela existe, a soberania popular, para a formação do Estado brasileiro, para a formação da República Federativa do Brasil. E essa República Federativa do Brasil possui patrimônio que pertence ao povo. Por aí, você já vê a importância da tutela do patrimônio público. Não dá para descuidar. Dentro do direito administrativo, que é o grande tema da nossa aula de hoje, nós estudamos ainda um princípio chamado indisponibilidade do interesse público. Esse princípio diz o seguinte, que o patrimônio público, assim como o interesse público, são indisponíveis. E por que eles são indisponíveis? Porque eles pertencem a todo o cidadão brasileiro. Por isso, eu não posso fazer com o dinheiro público, com o veículo público, com o prédio público, aquilo que eu bem entender do meu ponto de vista pessoal. Essa é a importância de entender que o patrimônio público precisa de tutela, precisa de proteção. Ele é grande, é valioso e merece ser protegido. Mas protejo-o como? A proposta apresentada pela legislação brasileira, ela é diversa. Mas na aula de hoje, a gente vai fazer um recorte. Não vamos, neste momento, falar de todo o sistema de proteção. Vamos falar de uma relação com três normas. Lei de Improbidade Administrativa, a Lei do Acordo de Leniência e o Código de Processo Civil. Qual é a relação existente entre essas normas? E qual é a eficiência dessa relação na proteção do patrimônio público? Para isso, a gente vai chamar uma pergunta de um aluno. Extremamente importante essa pergunta, porque ela nos dá o gancho para a gente conversar sobre a Lei 12.846. Essa lei trata do acordo de leniência. O nome já representa muita informação. Acordo. Acordo é um acerto. É uma negociação. É lógico, dentro da estrutura pública existem limites para se negociar. Você, na sua casa, no seu trabalho, entre amigos ou na sua atividade profissional, pode fazer um acordo. Você vai vender um produto, a pessoa faz uma contraproposta, você aceita, não aceita, diminui preço, aumenta preço. Isso tudo se chama acordo. Os acordos, segundo o Código Civil, eles podem ser verbais ou podem ser escritos. Uma compra e venda de imóvel, por exemplo, Obrigatoriamente esse acordo, chamado de contrato de compra e venda, será escrito e registrado em cartório. Será necessário, inclusive, elaborar uma escritura pública para que ele possa ser registrado no cartório de imóveis. Tudo isso é acordo. Desde pequeno, você faz acordos com seus pais, com seus amigos e na idade adulta não é diferente. Por que, então, seria diferente para a administração pública? Ela também faz acordos. A própria lei de licitação prevê contratos administrativos, que nada mais são do que acordos administrativos. Mas o acordo de leniência, ele tem uma característica extremamente importante nessa relação de proteção do patrimônio público. De um lado, nós temos a lei de improbidade, cujo conceito nós vimos na aula número 1 do nosso curso. Atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou descumprimento de princípios constitucionais. Todos eles são atos nocivos à administração pública. De outro lado, aparece em 2013 a lei 12.846 falando justamente da corrupção. A lei 12.846 de 2013, ela trata justamente da corrupção sistêmica no país e tenta, de alguma forma, eliminá-la ou, pelo menos, reprimi-la. E nesse contexto, aparece o acordo de leniência. O acordo de leniência é uma proposta que as autoridades máximas de determinados órgãos públicos podem fazer com aquele que, ao menos em tese, praticou um ato prejudicial à administração pública. O acordo de leniência é extremamente importante, porque o órgão investigador, a própria administração pública e aquele que causou o dano, um prejuízo financeiro, um desrespeito ao patrimônio da administração, justamente inserido num sistema de corrupção, poderão sentar de forma civilizada e negociar limites de atuação, tanto do órgão investigador, quanto limites de reparação daquele que praticou o ato nocivo à administração pública. O acordo de leniência é como se fosse um atalho para chegar no resultado final. O resultado final é sempre o mesmo, de alguma maneira, tentar recompor o patrimônio da administração pública. Então, acordo de leniência é quase que uma transação, é quase que uma composição financeira, é quase que uma composição de direitos, tanto daquele cidadão que praticou o ato nocivo, como da administração pública. Mas o acordo de leniência, para acontecer, ele possui algumas características peculiares. Eu vou te pedir licença para ler a redação da lei e te mostrar como o texto da lei fala sobre o acordo de leniência. É o artigo 16 da lei 12.846 de 2013. Querem ver? Vamos lá, escute, só escute o que eu vou falar sobre leniência. E eu vou fazer uma leitura textual do dispositivo legal, para que você consiga absorver informações sutis, que só uma leitura atenta ou uma audição preparada consegue captar. Vamos lá? Acordo de leniência é aquele que visa a colaboração efetiva em investigações e o processo administrativo, por parte da pessoa jurídica investigada por atos lesivos à administração. E esse acordo de leniência tem objetivos. Ele deve resultar em dois grandes ganhos de informação. Primeiro deles, identificação das demais pessoas que participaram dos atos lesivos à administração pública, que participaram de algum sistema de corrupção na administração pública. E segundo a informação, ou melhor, segundo o resultado pretendido, segundo o objetivo a ser alcançado pelo acordo de leniência, obter informações desconhecidas do órgão investigador. Por aqui, a gente já verifica que esse acordo não é um simples acordo como aquele de você comprar ou vender, de você alugar ou não alugar. O acordo de leniência, ele propõe, primeira coisa, um acerto da pessoa jurídica que causou uma lesão para a administração pública com a própria administração pública. Percebam que eu vou frisar mais uma vez. Pessoa jurídica. Diversamente da lei de improbidade administrativa, que visa agentes públicos, a lei 12.846 de 2013 é focada, é destinada, tem como principal destinatário, pessoas jurídicas. Então, o acordo é feito entre uma pessoa jurídica que causou lesão e a administração pública do outro lado. Esse é um ponto fundamental, porque talvez você já esteja imaginando a possibilidade de fazer um acordo de leniência para atos de improbidade administrativa. Afinal de contas, eu estou propondo a você uma reflexão sobre a relação da lei de improbidade com a lei de leniência. Já nós vamos discutir se é possível ou não fazer um acordo de leniência em relação a atos de improbidade administrativa. Até porque são leis diferentes que tutelam questões diferentes. Outro ponto que merece destaque. O acordo de leniência só e tão somente poderá ser realizado se for para obter pelo menos aquelas duas informações. nome de demais pessoas envolvidas no esquema de corrupção e outras informações desconhecidas do órgão investigador e que oportunizem um melhor resultado positivo, um resultado satisfatório para o Estado de maneira mais célebre, de maneira mais eficiente. A lei fala em eficácia do acordo de leniência. Eu não posso fazer um acordo que não vá surtir um efeito concreto útil, funcional. Eu só posso realizar acordos de leniência se for para obter alguma informação importante, valiosa, que pelos meios normais de um processo administrativo ou de uma investigação policial demorar-se-ia muito tempo para obter a informação. Então, o acordo de leniência aparece como um aditivo, como algo que dá mais celeridade para a investigação, que permite que o órgão consiga chegar na informação finalista, na informação final, de maneira mais rápida. É um acordo de estratégia. Exatamente. Os jogadores de xadrez ou as jogadoras de xadrez vão entender o porquê da estratégia. Com o acordo de leniência, eu consigo abreviar um trâmite processual de anos. Então, ele tem o seu lado positivo e ele merece ser respeitado. Daí a importância de entender a relação da lei de improbidade com o acordo de leniência. Mas, para isso, nós precisávamos entender o que é o acordo de leniência. E, nesse momento da aula, eu vou te propor um outro estudo. Uma comparação entre a improbidade administrativa e o acordo de leniência. E, com isso, nós vamos identificar essa relação. Beleza? Vamos lá? Vamos para as diferenças e vamos começar pelos destinatários. Quem são os destinatários da lei de improbidade administrativa? Nós vimos isso nas nossas aulas passadas, durante essa semana, e verificamos que são pessoas físicas, pessoas naturais. A quem nós chamamos, em primeiro plano, agentes públicos. Descobrimos, até por uma relação da matemática, que agentes públicos é um grande conjunto de trabalhadores do poder público, mas que este conjunto possui subconjuntos. Servidores públicos, agentes políticos, empregados públicos e aqueles que exercem função. Perceba que a improbidade administrativa é direcionada. Ela tem como destinatário, primeiro, pessoas físicas. Mas se discute muito e tem se aceitado em processos judiciais a pessoa jurídica, que beneficiou-se de forma direta ou indireta de algum esquema de corrupção vinculada à improbidade administrativa. E isso é perfeitamente possível. Mas eu quero fazer uma pequena revisão contigo agora. Lembre-se que agentes políticos e atos de improbidade administrativa não combinam muito bem. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Ambos têm um posicionamento tranquilo, firme e pacífico na sua jurisprudência, dizendo que ao menos um agente político não pratica ato de improbidade administrativa. Pratica crime de responsabilidade administrativa. É o caso do presidente da República. Lembrando, a outra corrente diz que os demais agentes políticos, governadores, prefeitos, podem praticar atos de improbidade administrativa e também podem praticar um crime de responsabilidade. Mas a Lei nº 12.846, de 2013, que é a lei da leniência, a lei anticorrupção, ela foi direcionada para pessoas jurídicas. E o texto dela é muito claro. Estabelece a direção da norma. Para quem? Quem é o destinatário? Pessoas jurídicas que causem prejuízo para a administração pública em um contexto de corrupção. É importante destacar essa questão do contexto da corrupção por uma razão muito simples. Eu posso ter um contrato com a administração pública, por exemplo, para fornecimento de sinal de telefonia celular. É um contrato que eu tenho com a administração. Eu forneço sinal de telefonia celular e a administração inteira usa. E numa atividade lícita, correta, pautada em contrato, eu ainda assim causo um prejuízo para a administração. Então, deixo 100 celulares da administração pública sem sinal. Isso é um prejuízo. Mas isso não está num contexto de corrupção. Então, aí não cabe acordo de leniência. Cabe uma reparação civil, talvez até a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nessa relação contratual da companhia de telefonia com a administração pública. Mas o acordo de leniência vai para um outro lado, para um lado mais negro, um lado mais escuro, mais sombrio. Qual é esse lado? É o lado da corrupção. Então, para convocar o acordo de leniência, eu preciso entender que são pessoas jurídicas e a corrupção deve ser o contexto envolvido em toda a questão. Então, você talvez pergunte para mim o seguinte. Rodrigo, eu já entendi que o acordo de leniência, a lei anticorrupção, a lei da leniência é direcionada para pessoas jurídicas. Ótimo. Mas, pessoas físicas, os diretores, os gerentes, os proprietários, os sócios, os acionistas, enfim, quem responde pela pessoa jurídica, de fato, são as pessoas que a dirigem. Essas pessoas podem participar de um acordo de leniência? Esse é um ponto merecedor de profunda atenção e de estudos. Por quê? Porque a lei 12.846, ela diz que o acordo de leniência, que aquela lei, ela é direcionada para pessoas jurídicas. Mas, ela não fala que aquela lei ou que o acordo de leniência é direcionado para os seus sócios, para os seus dirigentes, diretores, presidentes, conselhos e tudo mais. Mas, ela fala em um determinado dispositivo o seguinte. Realizado o acordo de leniência, portanto, realizado o acordo com a pessoa jurídica, isso não isenta os diretores, dirigentes, presidentes, conselhos, aqueles que respondem pela empresa, de responderem pelos atos praticados na medida da sua culpabilidade. Olha que interessante isso. A lei permite o acordo para a pessoa jurídica. E, de forma discreta, ela menciona que os dirigentes, diretores, presidentes, enfim, aqueles que dirigem a pessoa jurídica, podem ser responsabilizados. Muitos de nós, que estudamos o direito, podemos concluir o seguinte. Bom, se a lei fala que o dirigente pode ser responsabilizado na medida da sua culpabilidade, então, essa lei anticorrupção cabe para pessoas físicas, especificamente os dirigentes. Mas, a lei não fala exatamente isso. A lei fala que eles serão responsabilizados na medida da sua culpabilidade. Mas, não fala por qual lei. Nem fala se são beneficiários ou não beneficiários do acordo de leniência. Nesse momento, eu te peço muito cuidado na hora de interpretar essa legislação. Na hora de estudar essa legislação. A legislação fala, dirigentes, vocês serão responsabilizados na medida da sua culpabilidade. Mas, não fala por qual lei. Se pela lei de improbidade, se pelo Código Penal, se pela lei 1079, que fala dos crimes de responsabilidade do presidente da república, ou se pelo decreto-lei 201, que fala dos crimes de responsabilidade do prefeito. Não está claro isso. A lei não expõe isso de forma clara. Ela apenas diz o seguinte. Você não sai ileso dessa história, dirigente. Então, muito cuidado. Acordo de leniência é para a pessoa jurídica. Poxa, Rodrigo, mas será que eu não posso inserir nesse contexto o diretor para fazer o acordo por adesão? É possível pensar nisso. Mas aí eu vou te deixar a reflexão e aguardar o dia que os nossos tribunais deem a decisão definitiva sobre essa possibilidade. Agora, o importante é você refletir sobre esse assunto e estudá-lo mais, tendo em vista a importância dessa matéria. E você achou que direito administrativo era só falar de licitação e contratos, né? E nós estamos aqui falando de leniência, um contexto extremamente delicado e preocupante no Brasil, por conta da situação do nosso país. Então, perceba que o direito administrativo, ele não está fora de um eixo, de um sistema, de um grupo de normas que tutela o patrimônio público. O direito administrativo nessa mão, o direito constitucional nessa outra, e eu ainda tenho ao redor o direito penal, o direito processual. Percebe agora a importância de entender a relação que eu propus no início da nossa aula? Vamos conhecer mais diferenças sobre a possibilidade, ou melhor, sobre a lei de improbidade e o acordo de leniência. O objeto da lei de improbidade é um pouco diferente do objeto da lei 12.846, que trata do acordo de leniência. A improbidade administrativa tem como grande preocupação o patrimônio da administração pública, direta e indireta, com três grandes grupos de improbidade que nós vimos na nossa segunda aula. Vamos fazer uma revisão rápida? Quais são eles? Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, violação de princípios aplicados à administração pública, e eu não posso esquecer das renúncias de receita, que apareceram recentemente numa reforma da legislação. Já o acordo de leniência, esse é um pouquinho diferente. Apesar de tutelar o patrimônio da administração pública, a grande preocupação do acordo de leniência é com a administração pública nacional e a estrangeira. A lei de improbidade não tutela o patrimônio da administração pública estrangeira. A lei 12.846, que fala do acordo de leniência para atos de corrupção, tem uma preocupação muito grande com o patrimônio da administração pública estrangeira. É uma lei mais avançada, é uma lei mais preparada para o momento atual. Posso excluir uma lei, a lei de improbidade, tendo em vista a existência da lei do acordo de leniência, por ser mais nova, por ser mais preparada, talvez? Não. Em hipótese alguma. Todo o propósito desse curso é te mostrar que as normas coexistem, que há uma complementariedade entre elas, e não uma exclusão. É o grande tema da nossa quinta aula, o microsistema de tutela da administração pública. Agora, você já sabe que a improbidade tem um destinatário, a leniência tem outro. Você já sabe que a improbidade administrativa tem um objeto, e a leniência tem outro. Vamos conhecer mais algumas diferenças importantes para o seu estudo, seja da graduação, seja do concurso público, seja da prova da OAB. Tipos de responsabilidade. Essa talvez seja a mais marcante diferença entre as duas normas. A lei de improbidade administrativa fala da responsabilidade do agente público que praticou um ato de improbidade administrativa. Mas fala de uma responsabilidade subjetiva. que eu tenho que provar dolo ou culpa. Exatamente. Lembra, na aula passada, que nós conversamos sobre os elementos subjetivos da improbidade administrativa? Por que é que eu falei isso naquela aula? Porque agora eu vou te dar a grande diferença entre a lei que trata do acordo de leniência e a lei que trata dos atos de improbidade administrativa. Na improbidade administrativa, nós já sabemos que a responsabilidade é subjetiva. Nós já sabemos que eu preciso comprovar dolo ou culpa. Ah, Rodrigo, eu esqueci o que é dolo, o que é culpa. Não tem problema nenhum. Vamos revisar. Revisar é a grande chave do sucesso no estudo, de qualquer assunto. Dolo é a tua vontade. Você quer praticar aquele ato. Na improbidade, por exemplo, eu quero enriquecer ilicitamente. Esse é o meu propósito. Na improbidade ainda, eu quero causar prejuízo ao horário. Esse é o meu objetivo. Essa é a minha vontade. A minha ação vai materializar essa vontade. Isso é dolo. A culpa. Causei prejuízo para a administração, mas foi sem querer. Vou te dar um exemplo. Bem simples. Digamos que eu pegue esse grande monitor aqui da TV Justiça e resolva ajudar o pessoal e deixo ele cair no chão e quebra. Prejuízo na certa. Eu quis causar esse prejuízo? De forma alguma eu não quis, mas eu causei. O que é isso? Culpa. Não era a sua intenção. No dolo, era a minha intenção. Esses dois elementos subjetivos, nós trabalhamos na responsabilidade subjetiva. A leniência traz algo inovador. O acordo de leniência e a lei 2846 de 2013 traz algo diferente e inovador. Na leniência, a responsabilidade é objetiva. O que que quer dizer isso? Não me interessa o dolo ou a culpa. Me interessa a ação ou a omissão e o resultado. Não será investigada a razão, o motivo, para a prática daquele ato que causou prejuízo à administração pública e um esquema de corrupção. Passa a ser irrelevante o elemento subjetivo dentro da lei 12.846. Isso é bom, Rodrigo? Isso é ótimo. É ótimo na tutela do patrimônio público. Por quê? Porque eu não perco tempo discutindo se você quis, tendo dolo, ou se você não quis, tendo a culpa, causar o prejuízo para a administração. Isso representa a celeridade. Isso representa a maior segurança do patrimônio público. Isso representa a maior força na proteção do patrimônio público. Talvez você pense que isso seja quase uma tirania. Não vai nem se perguntar se a pessoa queria ou não queria praticar aquele ato. Lembre-se, a lei 12.846 de 2013 é uma lei direcionada para um contexto de corrupção. E, em um contexto de corrupção, não está se dando o direito da pessoa argumentar em sua defesa se queria ou se não queria praticar um ato de corrupção. Não há espaço para aquela teoria que nós vimos na aula passada, a teoria do avestruz. É aquela teoria que eu fecho os olhos, faço de conta que não sabia, para depois dizer, ah, eu não sabia que isso não estava certo. Não cabe isso. Essa teoria alemã, ela cabe lá na improbidade administrativa. Mas aqui conosco, na lei 12.846, não. Isso é para fortalecer a tutela do patrimônio público. Isso é pró-república. Isso é pró-cidadão. Isso é pró-administração pública. Daí a importância da ausência do elemento subjetivo. Mas isso é constitucional? É perfeitamente constitucional. Aceito pela Constituição da República de 1988. Grave isso. É uma diferença fundamental nesse estudo. Tipos de punição. Aqui, nós vamos encontrar uma semelhança entre a lei de improbidade e a lei que trata do acordo de leniência. Na improbidade administrativa, nós temos algumas punições. Vamos tentar relembrar de algumas. Perda de bens, perda da função pública, suspensão de direitos políticos, a vedação de contratar ou receber benefícios da administração pública, o dever de reparar o dano. Essas são punições da lei de improbidade administrativa direcionada para o agente público e também para o particular que tenham participado de atos de improbidade administrativa. A lei que trata da leniência prevê a perda de bens, prevê o ressarcimento, mas prevê a dissolução compulsória da pessoa jurídica. Talvez essa seja uma das penas mais graves e mais rigorosas no Brasil hoje em relação a pessoas jurídicas. Você já pensou em uma pessoa jurídica ser dissolvida porque praticou atos de corrupção? Isso é um problema muito sério. Além disso, ela também tem como punição a impossibilidade de contratar ou receber benefícios da administração pública. As punições, elas são parecidas, mas elas têm diferenças. Essas diferenças são importantes para fundamentar, ou melhor, para sedimentar o entendimento de que a lei 12.846, que trata da leniência, é direcionada para um grupo de pessoas e a lei de improbidade para outro grupo de pessoas, mas que ambas podem coexistir no mesmo contexto. Oportunizando ao Estado republicano a punição do agente público e da pessoa física particular, assim como a punição da pessoa jurídica. Ninguém pode escapar. Essa é a ideia, porque custa muito caro ao contribuinte manter toda essa estrutura. Esse é o papel do Estado, cuidar do que possui na realização de serviços públicos fundamentais para todo cidadão. Por aí a gente vê o quanto é importante a proteção do patrimônio público. Temos mais diferenças? Temos. Agora, um dos pontos mais delicados e que merece maior atenção e carinho da nossa aula. Existem pessoas, doutrinadores, estudiosos do direito, que defendem a possibilidade do acordo de leniência em atos de improbidade administrativa. Respeito profundamente os posicionamentos. Mas gostaria de lembrar um ponto. Ou melhor, vamos fazer um questionamento para a gente desenvolver essa parte da aula. É possível ter um acordo de leniência dentro de atos de improbidade administrativa? Para responder isso, eu vou te chamar a atenção para mais uma coisa. No início da nossa aula, nós tivemos a pergunta de um aluno perguntando o que era o acordo de leniência. E eu disse a vocês que o nome tem um significado muito importante nesse conceito. Acordo. Acordo de leniência é um acordo, é uma transação, é uma composição de interesses. É quase que um ato negocial. Nesse momento, nós precisamos lembrar do que fala, do que prevê a lei de improbidade administrativa. Ela é muito clara sobre acordos na esfera da improbidade administrativa. O artigo 17 da lei de improbidade administrativa diz o seguinte, é vedado, é proibido, não admito, não há possibilidade de realizar acordo na esfera da improbidade administrativa. Então, eu retorno a você uma pergunta. Como eu posso realizar um acordo de leniência em atos de improbidade administrativa, se a lei de improbidade administrativa expressamente proíbe que se façam acordos com atos de improbidade administrativa? Daí, a importância de nós entendermos, são normas diferentes, direcionadas para situações diferentes, com um objetivo específico, a tutela do patrimônio público. Ah, Rodrigo, mas você está esquecendo que a lei de improbidade foi alterada por uma medida provisória, salvo engano, é medida provisória 703 de 2015. E essa medida provisória permitiu que acordos fossem feitos na esfera da improbidade administrativa. Muito boa sua observação, excelente por sinal. Mas nós precisamos lembrar que esta medida provisória não foi convertida em lei. E o que quer dizer isso, no final das contas, quando uma medida provisória não é convertida em lei? Ela desaparece. Ela não tem mais validade. Então, agora, nós vamos verificar o seguinte. Eu tenho uma lei votada pelo Congresso Nacional e, de outro lado, uma medida provisória. Esta medida provisória faz uma alteração na lei. Por um período de tempo, foi possível realizar acordo na esfera da improbidade administrativa. Inclusive, segundo a doutrina, acordo de leniência. Ok, tudo bem. Mas veja só. Nós temos um instrumento constitucional, chamado medida provisória, que alterou a lei de improbidade administrativa. Oficializou-se a alteração da norma que proíbe o acordo. Medida provisória. Está aqui a lei. Tive a alteração. Ok, então vamos realizar acordos em improbidade administrativa. Tudo bem. Acontece que a medida provisória perdeu sua validade. E a lei volta ao seu estado anterior. Qual é o estado anterior que ela retornou? O da proibição de acordos na esfera da improbidade administrativa. Esse ponto da matéria é extremamente importante no seu estudo. Você já pensou na sua prova? Seja de concurso público, seja de OAB, você se deparar com uma situação em que o examinador te pergunta se o acordo de leniência é possível na esfera da improbidade administrativa? Agora você pode responder com absoluta tranquilidade. Não é possível por vedação expressa da lei 8.429 de 92, que é a lei de improbidade administrativa. Em seu artigo 17, proíbe expressamente a realização de acordos em relação a atos de improbidade administrativa. A possibilidade de um acordo de leniência é lá para os atos de corrupção previstos na lei 12.846. Isso é um ponto fundamental, grave, anote, coloque aquele lembrete no seu material de estudo, não esqueça isso. Isso pode valer uma questão de prova, seja na graduação, seja no seu concurso, seja na OAB. E uma questão a mais certa faz uma diferença significativa na nossa vida. Além de que, isso tudo é conhecimento, e conhecimento é muito bom. É melhor ainda quando a gente compartilha, não é? Então vamos lá. Essa medida provisória, como eu falei, a 703 de 2015, ela desapareceu. Nesse momento, você pode invocar a seguinte situação. Mas, e os acordos praticados naquele período, como ficam? Como a medida provisória não foi convertida em lei, os atos praticados durante a sua vigência são atos juridicamente perfeitos. Artigo 5º da Constituição. É uma garantia constitucional. Isso está vinculado com a segurança jurídica. Bacana. Agora, encerramos esse ponto e vamos para mais uma pergunta dos nossos alunos. Qual a natureza jurídica do acordo de leniência? A natureza jurídica do acordo de leniência é um ato jurídico puramente simples? É um ato judicial? Ou é um ato administrativo? A resposta para essa pergunta está na própria lei 12.846, no seu artigo 16. Eu vou ler para vocês o que fala o texto do artigo 16. Olha só. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos na lei de corrupção. Então, perceba, a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar um acordo de leniência com as pessoas jurídicas envolvidas no contexto de corrupção. Esse ponto é fundamental. Por quê? Porque eu consigo identificar que quem celebra acordo de leniência é a própria administração pública e quando a administração pública age, atua, ela age por atos administrativos. Me arrisco até a dizer que esse seria quase que uma espécie de ato administrativo negocial. Ainda não se pode chamar de ato administrativo negocial porque a doutrina, de forma geral, ainda não trata dessa maneira. Mas os elementos que compõem esse ato, a negociação existente de ambas as partes, nos leva a crer que tenhamos, no futuro, uma classificação como ato administrativo negocial. Mas o importante é saber o seguinte, é um ato administrativo. O acordo de leniência é realizado na estrutura da administração pública. Isso nos mostra que o acordo de leniência necessariamente não precisa ser judicializado para ter validade. Porque se eu entendo que o acordo de leniência é um ato administrativo, o que eu vou observar? Os elementos do ato administrativo. MOSF. MOSF? O que é isso, Rodrigo? MOSF é uma sigla que eu uso para não esquecer os elementos do ato administrativo. Motivo, objeto, sujeito competente, forma e finalidade. São cinco motivos que vão nos indicar se o ato administrativo existe. A partir desses elementos eu posso pesquisar a sua validade, a sua juridicidade. O acordo de leniência tem uma característica muito forte de ato administrativo. Porque ele é realizado pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade. Grave essa informação, ela pode te ajudar em provas. Vamos para mais uma pergunta, a última pergunta dessa aula, dessa quarta aula da improbidade administrativa. O acordo de leniência deve ser judicializado? Como nós acabamos de mencionar, o acordo de leniência, ele é um ato administrativo. Tem características de ato administrativo. Devo levar isso ao judiciário? Preciso pegar o acordo de leniência, instruí-lo numa ação judicial e dizer, senhor juiz, analise o acordo feito e diga se ele é válido ou se ele não é válido? A Lei nº 12.846 deu essa competência para as entidades envolvidas na questão da corrupção. O artigo 16 chama a autoridade máxima de um órgão para tomar essa decisão. Mérito administrativo baseado em conveniência e oportunidade. Nossa, Rodrigo, mas você está me falando que é uma conveniência fazer um acordo de leniência? Veja só, quando nós falamos em oportunidade e conveniência, nós estamos falando do mérito da administração pública. O mérito do ato da administração pública é baseado em oportunidade e conveniência. E isso não quer dizer que ele pode ignorar a lei. A lei, o princípio da legalidade, prevalece sob todo o mérito da administração pública. Nenhum ato discricionário da administração pública pode ser praticado ao arrepio do princípio da legalidade, ou da impessoalidade, ou da moralidade, ou da probidade. A decisão de realizar ou de não realizar o acordo de leniência é que cabe à administração. A administração talvez não queira fazer um acordo de leniência, então ela convoca a sua assessoria jurídica ou comunica o Ministério Público e diz assim, promova a ação necessária. O membro do Ministério Público, no exercício da sua independência funcional, se ele entender que é caso de uma ação, ele vai ajuizar. Se ele entender que é caso de investigação, ele vai investigar mais. Já a assessoria jurídica do órgão vai chegar a uma conclusão próxima disso, tendente, obviamente, a ajuizar uma ação. Por isso que eu disse, é uma conveniência ou oportunidade firmar o acordo. Porque deve existir alguma vantagem de informações importantíssimas que o acordo revelaria de forma mais breve. Por isso é que é discutível se é necessário ou não é necessário levar o acordo de leniência para a justiça. Judicializar o acordo de leniência significa dizer o seguinte, autoridade máxima, você pode até celebrar o acordo, mas eu vou levar para o juiz para que ele analise. Acontece que o judiciário não é consultor de órgão público. Ele pacifica questões judiciais, jurídicas. Ele estabelece um fim para discussões que envolvem pessoas. A grande função do judiciário é a pacificação social por meio do processo. Seja ele criminal, seja ele cível. Nesse momento, eu posso até pensar em levar um acordo de leniência para a justiça, mas não para o juiz dar um parecer, uma homologação, ou dizer, não, está tudo bem, vocês fizeram certo. Não, jamais. Um acordo de leniência pode ser levado à justiça por meio de uma ação. Agora, eu consigo fechar contigo a relação da improbidade com a leniência e com o processo. Num contexto de lesão ao patrimônio público em que eu tenho atos de improbidade ou atos de corrupção, eu posso, por um acordo de leniência, tentar compor com a pessoa jurídica que lesou a administração pública, uma recuperação patrimonial, por exemplo. Isso eu posso fazer administrativamente, é uma conclusão que nós já chegamos conforme previsão legal. Mas, será que existe a importância de levar o judiciário? E a resposta é sim. Existe uma razão. Qual seria essa razão? Segurança jurídica. Exatamente. O acordo de leniência, como ele é praticado administrativamente, extrajudicialmente, de um lado a administração pública, do outro lado a pessoa jurídica que causou a lesão ao erário, para dar segurança jurídica completa e total a essas duas partes, eu posso pegar este acordo de leniência e apresentá-lo ao judiciário pedindo a homologação de um acordo de leniência. A homologação do acordo de leniência, ela aparecia no Código de Processo Civil Antigo, revogado, que é o Código de Buzayde, de 1973, como uma cautelar. A gente bem sabe que o novo Código de Processo Civil eliminou o livro das cautelares. E hoje nós temos as tutelas provisórias de urgência. E dentro das tutelas provisórias de urgência surge aí a tutela cautelar. A tutela cautelar poderá tratar de uma homologação de um acordo de leniência. E o que o magistrado faria com uma ação dessa? O magistrado observaria se os requisitos legais mínimos de um acordo de leniência, conforme a previsão da Lei nº 12.846, de 2013, estão presentes. Se estão presentes, ele homologa. Se não estão presentes, ele não homologa. Não homologou, o acordo de leniência continua existindo. Homologou. O acordo de leniência existe, mas agora ele possui uma segurança jurídica muito maior. O que pode oportunizar às duas partes uma maior contribuição na solução daquele caso de corrupção. Então, ele tem o seu lado positivo, ele é interessante, ele é importante na promoção da tutela do interesse público, do patrimônio público. Tem um ponto, um detalhe que eu quero te chamar a atenção. O acordo de leniência, ele é realizado extrajudicialmente. Mérito da administração pública. Ok. Ele é realizado extrajudicialmente antes de uma ação de improbidade ou uma ação civil pública. Tudo bem. É o normal, é o comum acontecer isso. Nesse momento em que o acordo é extrajudicial e realizado antes de uma ação, ele pode ser desfeito. Fica à disposição da administração seguir ou não seguir. É lógico, uma vez firmado o acordo, a tendência é que eu vá até o final do acordo. Mas ele pode ser quebrado. A situação que eu quero te mostrar é outra. Eu tenho já uma ação judicial em curso. E nessa ação judicial em curso, no curso dela, eu proponho um acordo de leniência. Aí a situação é diferente. Como eu já tenho uma ação judicial em curso, quem vai decidir se esse acordo de leniência vale ou não vale, é o dono do processo. E quem é o dono do processo? O judiciário. Então, é importante agora nós destacarmos o seguinte. O acordo de leniência extrajudicial, ele é decidido pela administração pública. O acordo de leniência dentro de uma ação judicial, se é que isso vai ser possível, quem vai decidir sobre ele é o magistrado. Por quê? Porque dentro do processo, quem dá a decisão é o magistrado. Beleza? Nessa aula, nós conseguimos conversar sobre a improbidade, o acordo de leniência e o processo. A relação que esses três institutos jurídicos possuem. E na próxima aula, nós vamos trabalhar um microsistema de tutela do patrimônio público. A importância dele na proteção da administração pública e do Estado brasileiro. Obrigado pela sua presença, obrigado pela atenção e fique aí que logo nós voltamos com a nossa quinta aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.